Mais de 7 mil pessoas já foram cadastradas no passe livre do trabalhador, essa novidade aí. E sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, o Tarcísio Abreu. Boa tarde, Tarcísio. 7 mil pessoas já cadastradas. E quando é que vai começar a funcionar esse novo sistema? Boa tarde. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde a todos. O sistema começa a funcionar a partir do mês que vem. Então, a partir do mês que vem, quem fez o seu cadastro, que já está habilitado com adesão, pode ser utilizado o passe livre do trabalhador. Só relembrando um pouco, Branquinho, do passe livre do trabalhador, é um cartão assinatura válido por 30 dias, onde o trabalhador agora tem direito a 240 viagens durante os 30 dias. Ou seja, 8 viagens por dia. Isso é uma adesão, é uma modalidade a mais do vale do transporte. Então, é uma decisão. Você tem agora duas modalidades do vale do transporte. A modalidade convencional, onde você paga o valor da passagem, tem direito a duas viagens. Ou o passe livre do trabalhador, onde o empresário ganha o desconto dos 20% e paga aí 180 reais por essa assinatura. E o empregado ganha esse benefício das 240 viagens, 8 viagens por dia, incluindo o feriado e os finais de semana. Tarcísio, a gente sabe o seguinte, tem vezes que o trabalhador mora bem longe do trabalho, pega até 3 ônibus, muitas vezes até 4, para chegar ao local de trabalho. E você me disse que são 8 viagens por dia. Só que a gente sabe também que muitas vezes o ônibus demora. Você sai daqui do Bueno para chegar lá em Aparecida de Goiânia, num ponto lá, você vai levar um certo tempo. Não tem essa questão do tempo, né? São 8 viagens. São 8 viagens. São 2 produtos diferentes, né, Bruno? Nós temos o bilhete único, onde tem tempo, onde você tem 2 horas e meia. Mas o passe livre do trabalhador, são 8 viagens por dia, para ele escolher, né, para utilizar durante o seu dia, sem limite de tempo, sem limite de horário. Ele pode escolher seu trajeto, sua rota e pegar o seu ônibus tranquilamente. E, lógico, pode usar não só para o trabalho, eu acho que esse é o maior benefício, não só para o trabalho. Antes, a gente estava acostumado a sair de casa para o trabalho e voltar para casa. Agora, não. Ele pode fazer esse trajeto indo ao trabalho. Além disso, ele pode fazer para outras atividades do seu dia a dia. Ele pode fazer uma compra, ele pode ir ao médico, ele pode ir ao lazer também, pode utilizar, porque vale também sábado, domingo e feriados. Agora, uma coisa importante a gente destacar. Não é cumulativo, né? Por exemplo, o trabalhador usou uma ou não usou naquele dia, no outro dia as viagens não vão estar lá acumuladas, né? No outro dia são as 8. É isso. Não é cumulativo, né? Lembrando que o cartão, ele é pessoal, ele é intransferível, tem lá o reconhecimento facial. Então, cada usuário teria direito a usar o seu cartão, 8 viagens por dia. Se não usou naquele dia, infelizmente, no próximo ele tem mais 8, mas não pode acumular esse número de viagens. Agora, esclareça algo para nós. Por exemplo, não é o trabalhador, pelo que eu estou entendendo, que opta pelo uso do cartão, desse modelo de paz. No caso, é o empregador, né? É isso. Na verdade, a empresa, ela pode, como ela fazia antigamente, né? No mesmo formato, ela entrava no site do CityPass, né? CityPass.com.br, fazia o cadastro e fazia a adesão. Ela vai fazer da mesma forma, só que agora, fazendo a adesão, é o passo livre do trabalhador. Então, a empresa faz a adesão da empresa, faz o cadastro de todos os colaboradores e, a partir de hoje, está liberado para que ela possa começar a fazer as aquisições. Então, ela já fez a atualização do cadastro, ela já cadastrou os empregados e, a partir de hoje, está liberado para ela poder fazer a aquisição. E aí, Brunque, é importante essa informação. Ela tem alguns dias, algumas opções de escolha para que isso possa ser feito. Pode ser feito no dia 1º, no dia 5, no dia 10, no dia 15. O que é isso? É o dia que inicia a validade desses 30 dias. Então, se ela escolher o dia 1º, ela tem que pagar com 2, 3 dias de antecedência, o boleto ou a transferência. Se for PIX, o pagamento vale para o mesmo dia. E, a partir do dia 1º, ela começa a ter o crédito dos 30 dias. Valendo as 240 viagens, 8 por dia. E esse dia é muito importante. Quando ela escolher e definir o seu dia, esse dia não pode ser alterado. Então, nós estamos exatamente nessa fase agora. É a fase da compra, da aquisição. Escolhendo o dia, aí, após isso, os 30 dias terão o direito do nosso empregado utilizar o serviço. Muito obrigado, Tarcísio. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Obrigado por assistir. Obrigado.